Te desejamos mais que os tesouros O nosso anseio é agradar teu coração Te desejamos mais que mil bênçãos Diga, outro bem não temos Outro bem não temos além de ti Infalível, infalível Deus adorado Majestoso Meu bem maior, meu bem maior Inmutável, os anjos te exaltam E a noiva te adora E a noiva te adora Porque Ele é Porque Tu és O que Tu és? Enche o peito pra crescer Te desejamos Te desejamos mais que mil bênçãos Outro bem, outro bem não temos além de ti Invalível, infalível Deus adorado Tu és majestoso Majestoso Meu bem maior, meu bem maior Imutável, infalível Imutável, infalível E a noiva E a noiva E a noiva Por quem Tu és Por quem Tu és Deus Deus eterno És a nossa herança Te quer És precioso És precioso És precioso Há descanso Em Tua sombra És precioso És precioso Cantamos Infalível Deus adorado Deus adorado Majestoso Meu bem maior Imutável Meu bem maior Imutável Imutável Os anjos Te exaltam E a noiva E a noiva E a noiva Te adora Por quem Tu és Te consome Tu te dá Te desejo amor Te desejo Mas que meu bem Mas que meu bem Outro bem não temos Outro bem não temos Outro bem não temos Além de Ti Não temos outro bem Não temos outro bem E aí